É o meu cara, o que é que ele quer, que ele é grande? E a machina é o meu, o que é que ele quer é que ele quer. E o 부que é o borrow do meu carro, é o meu machina final. É o meu cara, é o meu trabalho, hein? É o outro trabalho, hein? Vamos lá, vamos lá. O meu é que é isso aqui? Não dá para a pessoa a arrelar, não é, não é? . . . . . . . Lógico que estou aqui no Recanto da Zema Sonha! 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 São Paulo! São Paulo! Ei! 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 Esse é o canal Se Ninguém do Recanto. Gravando ao vivo para todo o Brasil. E se no meu canal curta que eu tá aqui. Um salve aí para o Jeová Ratinho, mais conhecido como Arame Listo do Taubato! É! Um salve aí para o Jeová Ratinho, mais conhecido como Arame Listo do Taubato! É! Um salve aí para o Jeová Ratinho, mais conhecido como Arame Listo do Taubato! É para quê? Eu sou o Guilherme Baháquia. Eu sou a Guilherme Baháquia. Eu sou o Guilherme Baháquia, mas eu sou o Guilherme Baháquia. Guilherme Baháquia! Guilherme Baháquia! Guilherme Baháquia! Alô, Guilherme Baháquia, um abraço! Recanta a cima ao vivo para você. Canal auxílio que não recanta! Ô Arame Lido! Esse é o nome da que estou falando, eu não sei direito de nada. Qualquer coisa eu estou fora, ali! É o lugar que está aqui. Arruto para tudo medido. Ainda bem que a cidade é ligada, eu vou ver, é o canal Sinuquilo Recanto, o homem é bom, agora não vai matar, não matou, mas ficou. Meu canal Sinuquilo Recanto, direto do Pé de Manga do meu amigo Carlos Augusto, com a presidência do Anílton, nossos amigos expressos aqui na partida de Sinuquilo Recanto. Sabe, boa tarde, toma uma cervejinha de leve. Ainda bem que a gente vai matar, não 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 vai matar. Ainda bem que a gente vai matar, não vai matar, não vai matar, não vai matar, não vai matar. O canal vindo aqui ao vivo, aqui do Pé de Manga, do nosso amigo, que joga na partida de Sinuquilo Recanto. Vai passar a tarde, hein? E treinar. Eu quero ver o seu filme lá para mandar para o Rocha. Ah, tá bom. Não jogando, né? Olha aqui, rapaz. Obrigado, obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado. Obrigado, Aldo. Pé de Manga do Interim. Obrigado, Aldo. Pé de Manga do Interim. Isso. Mais. Vai ensinar como a Tia se joga aqui. Carlinhos. 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 Opa, filho. Rapaz, vamos matar muita bola, hein? Esqueci o nome. Me estudei o nome, irmão. Manel. Manel, hein? Um dos meus filhos. É um dos meus filhos. Um dos meus filhos. Manel, hein? E o manéu daqui mata a cola, hein? Não, mano, é esse aqui, mano. É, o manéu daqui tá... Manéu, caraca, porra! Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Mata, mas... Oi, nenê. Tu efeja. É só dar um vídeo pra recadar o vídeo aqui, dos caras, peresão. Bom, vamos também tomar uma cervezinha aqui. Boa tarde, hein? Boa tarde, hein? Tô lá numa raia, gente! É numa raia! Foi a Brahma, foi a Brahma, os dois todos! Apresentar o nosso amigo... Goiando, eu vou te acompanhar! E o outro é Goiando! E esse que é Goiando! E esse que é Goiando! É o outro é Goiando! É o outro é Goiando! A um de dois, o outro é morro! É o outro é o outro! Boa tarde, gente. Boa tarde, gente. Bem-vindo ao Pé de Manga. É o canal Sinuque do Recanto. É o próximo. É o próximo. É o próximo. Olha só. Canal Sinuque do Recanto. Moço, mas sei lá essa boda foi. Que aprechou muito. Não me apreendeu o que é pra comer. É a mesma, pô. É a mesma. 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 Não, vai perder o jogo ainda, hein? É só preciso de mais dois marcados. Vai perder. Vamos ver o que vai fazer. É o canal Sinuque do Recanto. Parece que tu partiu a vida. É o canal Sinuque do Recanto. É o canal Sinuque do Recanto. É o canal Sinuque do Recanto. Curta e compartilhe nosso canal. Se inscreva. Pra CERRENELÕES para vacheilo. cooler показ. Mas é para matar, ôampus. Ai, mano. concerniu. Algum.. Assim não morre, não. Assim não morre, não. É só para te atirar do som pal***. Gabrillard! Cab Action! Cab ella, humming predilha! Você não vai rar, garoto. Se ele matar, o bolo vai bater a lei e não mata. Não, não, não. Se ele matar, o bolo vai bater a lei e não mata. Só o violinho de saca agora. Sabe para tirar? Mata-lhe. Mata-lhe. Sabe a mina que eu merei o pau? Mata-lhe. Sabe para tirar? Mata-lhe. Ei! Foi para, foi para. Não sei. Não sei de nada. Não sei de nada. Não sei de nada. Não sei de nada. Ainda é que a bolo é agulhante aqui. Nada de prestar que agora fez o bolo.